O acordo no Congresso Nacional garante verba para o Bolsa Família e ainda diz que SEM, que já recebe denúncias de violência contra crianças e idosos, passa a atender também casos de racismo. Começa no Supremo Tribunal Federal a análise sobre o rito do processo de impedimento contra a presidenta Dilma Rousseff. E mais, comércio varejista cresce no mês de outubro e interrompe período de oito meses de taxas negativas. E ainda nesta edição. Relatório emitido pelo governo federal afirma que a água do Rio Doce não está contaminada com metais pesados. Jovens de todo o país estão reunidos em Brasília para debater as várias formas de mudar o Brasil. É a terceira Conferência Nacional da Juventude. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Na cerimônia de apresentação de novos generais, a presidenta Dilma Rousseff lembra a importância das Forças Armadas para o país e garante que mesmo no momento de reequilíbrio fiscal, é preciso investir nos projetos prioritários dessa área. A cerimônia acontece sempre no fim do ano. Ao todo, 99 oficiais generais da Marinha, Exército e Aeronáutica foram promovidos em 2015. E como manda a tradição, foram cumprimentados um a um pela presidenta Dilma Rousseff, acompanhada do vice Michel Temer e do ministro da Defesa Aldo Rebelo. O comandante do Exército, General Vilas Boas, fez um discurso de saudação à presidenta. Dilma Rousseff aproveitou para destacar a importância das Forças Armadas no apoio e defesa da população, como no combate ao mosquito Aedes aegypti, por exemplo, transmissor da dengue, chikungunya e do vírus Zika, que pode causar a microcefalia. É muito importante o papel das Forças Armadas, tanto no que se refere à garantia da lei e da ordem. Não só nos grandes eventos, mas em momentos bastante decisivos para a firmação do papel do nosso país. Não só nos desastres naturais, quando as Forças Armadas ocupam a frente e a liderança do Sistema Nacional de Defesa Civil. Dilma Rousseff destacou ainda que o Brasil está avançando na conquista da autonomia no domínio da energia nuclear. Para a presidenta, os projetos das Forças Armadas têm papel fundamental, mesmo em tempos de ajuste nas contas. O Programa Nuclear da Marinha e o Programa de Desenvolvimento de Submarinos, o PROSUB, avançaram muito durante o meu governo. O projeto piloto do Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteira, o SISFROM, que está centrado em Dourados, no Mato Grosso do Sul, atingiu já 64% de sua execução em 2015. O projeto estratégico FX2, cuja assinatura do contrato financeiro comemoramos recentemente, dotará o Brasil de um caça supersônico de última geração. Sua execução propiciará ampla transferência de tecnologia e geração de milhares de empregos no setor aeroespacial. Cito também o projeto KC-390, o maior avião já fabricado no Brasil. Os ministros do Supremo Tribunal Federal analisam como vai ser o rito do processo de impedimento contra a presidenta Dilma Rousseff. O repórter Paulo La Sálvia está no STF e tem mais informações. Olá, Paulo, boa noite. Boa noite, Ricardo, e a todos que nos assistem na TV NBR. A sessão aqui no Supremo Tribunal Federal foi encerrada no fim da tarde e vai ser retomada nesta quinta-feira. O ministro Luiz Edson Fachin apresentou o seu voto em relação ao processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff. Fachin defendeu que cabe à Câmara dos Deputados abrir o processo de impedimento e ao Senado instalar e fazer o julgamento do processo. Mas o Senado não pode rejeitar a decisão da Câmara dos Deputados. Mais cedo, aqui no plenário do Supremo Tribunal Federal, o advogado-geral da União, Luiz Inácio Adams, teve um posicionamento contrário a essa defesa do ministro Luiz Edson Fachin. Adams afirmou que o Senado pode, sim, rejeitar o processo de impedimento, caso ele seja aprovado pela Câmara. Não há processo nem no Supremo e nem no Senado se a Câmara não autorizar. Mas ela autorizando não afasta nem do Senado e nem do Supremo o direito, o dever, a responsabilidade de examinar os autos, examinar o processo e avaliar essa admissibilidade para garantir o devido processo legal e garantir também que a decisão gravíssima de avastamento, presidente, de seis meses, não seja tomada de forma precipitada, de forma a desconsiderar todos os elementos do processo. O ministro Luiz Edson Fachin afirmou que o processo de impedimento deve se basear na lei de 1950, que tipifica os crimes de responsabilidade do presidente da República e na Constituição Federal de 1988. Com seu voto, o ministro Luiz Edson Fachin está propondo um andamento para o processo de impedimento do começo ao fim. O plenário do Supremo Tribunal Federal também vai se posicionar sobre o assunto. O ministro Luiz Edson Fachin também responde a ações protocoladas pelo PCdoB no Supremo, que, entre outros pontos, questionam, por exemplo, a legalidade da instalação da comissão especial que vai analisar o processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff na Câmara dos Deputados. O PCdoB considera que essa instalação foi ilegal, porque ocorreu por meio de voto secreto e não respeitou a proporcionalidade dos partidos na Câmara. O advogado do PCdoB defendeu aqui no plenário do Supremo Tribunal Federal que o processo de impedimento não pode ser uma banalidade. O processo de impedimento não pode se converter no mecanismo de luta entre partidos políticos, entre grupos partidários, entre facções, facções naquele sentido antigo do federalista, entre facções, mas o processo de impedimento deve ser um instrumento excepcionalíssimo da política constitucional. A banalização do processo de impeachment tende a gerar instabilidade política, instabilidade econômica, em detrimento dos interesses mais caros ao nosso povo. O ministro Luiz Edson Fachin também defendeu em seu voto que o afastamento do presidente da República em casos de processo de impedimento só pode ocorrer quando o processo de impedimento for instalado pelo Senado Federal e não pode ocorrer automaticamente quando for aprovado por dois terços dos deputados no plenário da Câmara dos Deputados. O ministro Luiz Edson Fachin também não considerou ilegal o voto secreto que elegeu a comissão especial que vai analisar o processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff na Câmara dos Deputados. Voltamos com você no estúdio, Ricardo. Obrigado, Paulo Lassalvia, pelas informações. E a água do Rio Doce, depois do rompimento da barragem Fundão, em Mariana, Minas Gerais, não está contaminada com metais pesados. A conclusão consta de um novo relatório emitido pelo governo federal. Durante nove dias, o Serviço Geológico do Brasil e a Agência Nacional de Águas recolheram amostras ao longo do Rio Doce, ao redor da barragem Fundão, que se rompeu em Mariana, Minas Gerais, e em pontos fora de influência do acidente. Além da água, foi analisada também a lama sedimentada e verificada a presença de metais pesados dissolvidos. Esse segundo relatório foi comparado com um levantamento feito em 2010 e apontou que não houve alteração. O nosso trabalho não evidencia a presença de metais pesados em quantidade que sejam prejudicial à vida. Ou seja, não há contaminação? Não há contaminação de metais nessa amostragem que nós fizemos. Segundo o relatório, os rios atingidos pelo acidente já possuem, naturalmente, alguns tipos de metais. Isso porque a região é rica em minérios. Se tratada, a água pode ser consumida sem nenhum risco para a saúde da população. Após o rompimento da barragem, em 5 de novembro, o rio recebeu grande carga de lama, o que aumentou a coloração escura da água e diminuiu a quantidade de oxigênio. Isso causou a mortandade de peixes e a suspensão do abastecimento das cidades que captam água do Rio Doce. No acidente, com a massa de rejeito que entrou no rio, evidentemente, a turbidez dessa água subiu valores 300 vezes maiores do que o normal, na época de enchente. Então, hoje, qual é a tendência disso? A tendência disso é que esse sedimento que está em suspensão, com o tempo, ele vai decantando. E cada vez que ele vai decantar, a água vai ficar mais clara. O Congresso Nacional aprovou nesta quarta-feira o Plano Plurianual 2016-2019. O texto orienta a elaboração orçamentária federal nos próximos quatro anos e destina cerca de 8 trilhões de reais para serem aplicados durante este período. Ao vivo, o repórter Rafael Gasparotto tem os detalhes. Olá, Rafael. Boa noite. Boa noite, Carandina. Os parlamentares já aprovaram o Plano Plurianual de 2016 a 2019, mas suspenderam a sessão no plenário para votar o orçamento na Comissão Mista de Orçamento. Assim que concluírem os trabalhos, os deputados e senadores retornam ao plenário para votar a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual. A LDO já vai apresentar a nova meta de superávit fiscal de 0,5% do PIB, uma medida que vai permitir ao Executivo manter benefícios sociais, como o Bolsa Família. O governo não aceita que seja cortado nenhum centavo do programa Bolsa Família. E a proposta aqui, que estava sendo debatida e apresentada pelo relator, faria com que a partir de janeiro, 23 milhões de pessoas estivessem fora do programa. Oito milhões de pessoas voltassem a viver abaixo da linha da pobreza, em estado de miséria no Brasil. E, diante dessa circunstância, a presidenta Dilma não teve dúvidas. Determinou que nós trabalhássemos para que fosse cortado do superávit e garantida a manutenção do programa. Na noite de ontem, o Senado aprovou a repatriação de recursos não declarados e mantidos no exterior. Pelo projeto, um regime especial de regularização desses bens e ativos vai ser feito com um único tributo. Assim, os brasileiros e estrangeiros residentes no país podem declarar todo o patrimônio de origem lícita mantido fora do Brasil. A previsão do governo é arrecadar 150 milhões de reais com a repatriação de ativos no exterior, uma medida do pacote fiscal para aumentar a receita. Isso se fará mediante a aplicação, digamos assim, de um percentual de 30% sobre esses valores. Esses 30% se subdividem em 15% a título de multa, e que, portanto, ingressa e fica à disposição da esfera federal, da União, e outros 15% sob a forma de imposto de renda. Bem, vamos entender melhor como funciona a Lei de Diretrizes Orçamentárias. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, determina as metas e prioridades da administração pública federal para o ano seguinte. Para 2016, a lei determina que podem ser feitos investimentos com benfeitorias necessárias à infraestrutura de serviços públicos concedidos pela União. Autoriza a revisão da remuneração de servidores públicos e dos militares e informa que o percentual de reajuste deve ser definido em lei específica. A LDO de 2016 estabelece ainda que, entre as prioridades da Caixa Econômica Federal, devem estar a redução do déficit habitacional e a melhoria das condições de vida das populações em situação de pobreza. O Banco do Brasil deve priorizar o aumento da oferta de alimentos para o mercado interno por meio de incentivos a programas de agricultura familiar, a oferta de produtos agrícolas para exportação e o incentivo à competitividade de empresas brasileiras no exterior. A LDO diz ainda que um projeto de lei ou medida provisória que crie ou altere receita pública precisa demonstrar o impacto na arrecadação. É com base nessa lei que se elabora o orçamento, documento em que o governo prevê quanto vai arrecadar e especifica como esses recursos vão ser aplicados. E hoje a Agência de Classificação de Risco FIT reavaliou o crédito do Brasil e revisou a nota de BBB menos para BB mais com perspectiva negativa. Em nota, o Ministério do Planejamento afirmou que a mudança na avaliação não altera a perspectiva de reequilíbrio fiscal e a recuperação da economia brasileira no médio prazo. Ainda de acordo com o Ministério, a revisão da nota do Brasil é uma decisão temporária e será revertida assim que os resultados das medidas em curso começarem a ter impacto sobre a economia com recuperação do crescimento e geração de empregos. O Ministério da Fazenda também se manifestou e reafirmou a confiança na capacidade da economia brasileira de retomar o crescimento. O comércio varejista fechou o mês de outubro com um volume de vendas 0,6% maior do que em setembro deste ano. O crescimento interrompe um período de oito meses de taxas negativas. Entre os destaques do mês de outubro estão os hipermercados, supermercados, bebidas, vestuário e calçados. Um encontro em Brasília reúne lideranças da juventude de todo o país para discutir políticas públicas. É a terceira Conferência Nacional da Juventude. Mais de 2 mil delegados e delegadas de todos os estados do Brasil participam da terceira Conferência Nacional de Juventude, que começa hoje no Estádio Nacional Mané Garrinche, em Brasília. Muitos grupos de jovens enviaram representantes ao evento. Aqui na sede do Movimento Jovens de Expressão, mais de 150 jovens participam de oficinas de teatro, dança e fotografia. O movimento também incentiva o empreendedorismo, fazendo workshops sobre elaboração de projetos e oferecendo salas para co-working. O projeto atende comunidades de Ceilândia, cidade em Brasília, e incentiva a participação dos jovens na sociedade. São ações de prevenção para diminuir a exposição a situações de violência. Eles me deram toda uma base de cursos e oficinas e já me encaminharam para o mercado de trabalho. O projeto também incentiva os jovens a conhecerem melhor o potencial deles e decidirem sobre o futuro profissional. Estudando, fazendo cursos aqui no projeto, conhecendo a galera, eu vi que ajuda de forma diferente. Porque as crianças, os jovens se distraem muito e aprendem coisas mais ligadas ao jovem. Não tem aquela coisa de seriedade toda de curso profissionalizante, mas ao mesmo tempo ajuda a gente. Foi o que me levou a escolher a faculdade de serviço social. Porque eu quero continuar com projetos sociais, eu quero continuar a ajudar as pessoas da mesma forma que o projeto me ajudou aqui dentro. O coordenador do projeto destaca a relevância da conferência para promover ações de maior inserção na sociedade. Na verdade, a gente quer dialogar com toda essa pluralidade que a conferência vai trazer no Brasil, apresentando essa tecnologia social. Discutir a perspectiva do território, quer dizer, foco no território, na mudança do território junto com o Estado, um diálogo permanente com o Estado e a mobilidade urbana que é fundamental quando se fala em juventude, que é o direito à cidade. Projetos como os Jovens de Expressão são apenas um dos que participam da terceira Conferência Nacional de Juventude. Representantes de outros grupos, como da União Brasileira de Mulheres, também participam. Nós precisamos fortalecer o Juventude Viva para que ele continue servindo como um programa de fortalecimento da juventude negra e do combate ao extermínio da juventude negra com mais políticas públicas de inserção, fortalecimento da educação, inclusão no mercado de trabalho, fazendo com que esse jovem tenha mais perspectiva de vida. Jovens representantes de comunidades tradicionais também vieram trazer as demandas. Na Conferência Nacional de Juventude, nós temos voz, nós temos que falar, não adianta gente vir, participar, ficar calado, nós temos que ter a voz. O tema da Conferência Nacional de Juventude deste ano é as várias formas de mudar o Brasil. Durante a conferência, os delegados irão debater e votar propostas de políticas públicas prioritárias a serem implementadas pelos governos. E a presidenta Dilma Rousseff participou agora há pouco da terceira Conferência Nacional da Juventude. A repórter Luana Karen acompanhou e tem mais informações. Olá Luana, boa noite. Boa noite, Carandina. A presidenta, que estava acompanhada de seis ministros de Estado, destacou a importância da juventude para se ter um Brasil mais justo e desenvolvido. A presidenta afirmou, abre aspas, não mudaremos o Brasil se permitirmos que nossa democracia seja golpeada, agredida ou desrespeitada. Para mudar o Brasil, temos de garantir o respeito ao voto popular direto e respeitar o resultado das eleições, fecha aspas. A presidenta disse que está em curso no país uma batalha para derrubar ilegitimamente o seu mandato e que, usando todos os instrumentos que o Estado Democrático de Direito lhe faculta, ela vai lutar para que isso não aconteça. A presidenta chamou de golpe as tentativas de interromper o mandato popular conquistado legitimamente nas urnas, sem razão consistente. Afirmou alegarem que o motivo seria o modo como o governo geriu o orçamento federal, mas ressaltou que nunca houve desvio onde opositores apontam problemas, não houve irregularidades. Dilma disse ainda que vai lutar pelo mandato porque só assim o projeto de nação que defende terá continuidade. Por fim, a presidenta anunciou, Carandina, a criação de um módulo no Disque 100 para receber denúncias de violações dos direitos humanos. Até sábado, cerca de 2 mil jovens do Distrito Federal e de todos os estados estarão reunidos aqui na Conferência Nacional da Juventude para discutir políticas públicas e medidas que sejam postas em práticas pelos governos federal, estadual e municipal. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Luana, pelas informações e ainda no discurso na Conferência Nacional da Juventude, a presidenta Dilma Rousseff voltou a chamar de golpe a tentativa de interromper um mandato popular conquistado legitimamente nas urnas. Dilma disse também que a mudança de alocação de recursos é uma atividade prevista em lei. Alegam, em alguns momentos, que o motivo seria o que nós fizemos no orçamento federal. Ocultam que jamais houve nenhum desvio no que eles apontam como sendo o problema. Eles não sustentam qualquer argumento porque não houve irregularidades. Nós pagamos o Bolsa Família sim, pagamos o Minha Casa Minha Vida sim. E, ao fazê-lo, sempre respeitamos as leis e os contratos que existiam. Eu assinei decretos de mudança na alocação de recursos, quando esses recursos sobravam e, portanto, podiam ser deslocados para outras atividades, pela lei orçamentária aprovada nesse país. E, na Conferência Nacional de Juventude, também foi anunciado que agora o Disque 100 passa a receber denúncias de racismo. A partir de hoje, o canal vai atender casos de violações contra a população negra. Os atendentes recebem também denúncias de violência contra comunidades quilombolas, ciganas, de terreiros e religiões de matriz africana. O serviço telefônico é gratuito e funciona 24 horas por dia, nos sete dias da semana. Lançado em 2003, o Disque 100 atende ainda denúncias de homofobia e de violência contra crianças, adolescentes, idosos, pessoas em situação de rua e portadores de deficiência. O ministro da Saúde, Marcelo Castro, participou na manhã de hoje de uma audiência no Senado Federal. O tema da reunião foram as ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, responsável pela transmissão do Zika vírus, dengue e febre chikungunya. O ministro aproveitou para destacar o importante papel da sociedade na prevenção dessas doenças. A questão das vacinas, que nós estamos em fase bastante avançada. Para a dengue, para a Zika, nunca nem se falou, porque esse vírus simplesmente não existia em volume suficiente para justificar o desenvolvimento de uma vacina. E a vacina da dengue, nós temos um laboratório internacional, o Sanofi-Pasté, que já teve o registro dessa vacina concedido no México e brevemente deverá ser concedida aqui no Brasil também. Nós estamos em estado de guerra contra esse mosquito e nós não podemos perder essa batalha, porque, como eu gosto de dizer sempre, que falo, não são números. Quer dizer, hoje a televisão fez o acompanhamento, aumentou 20% de uma semana para outra, está muito grave. A gente tem que ver que são dramas humanos que vão acompanhar essas pessoas pelo resto da vida. Então, tudo o que nós pudermos fazer, enquanto agentes públicos e a sociedade, é exatamente todos nós, sociedade, nos sentirmos responsáveis pelo combate ao mosquito. Porque se deixar só o poder público, será uma batalha perdida. 80% dos criadores estão dentro das casas. Então, é a pessoa dentro de casa que tem o papel principal para resolver este problema. E, de acordo com o último balanço do Ministério da Saúde, o Brasil já registra 2.401 casos suspeitos de microcefalia, doença causada pelo Zika vírus. A equipe da NBR foi às ruas para saber as principais dúvidas da população sobre o assunto e buscou o Ministério da Saúde para responder as questões. Quantos dias se obtém o resultado, tanto na capital, quanto no interior? O exame que é disponível atualmente para o diagnóstico do vírus Zika, ele detecta a presença do vírus. Ou seja, enquanto o vírus está na circulação, é possível detectá-lo e ter um exame positivo. Isso acontece desde que começam os sintomas até aproximadamente 5 dias depois do começo dos sintomas. Qual a estrutura do SUS para diagnosticar a doença e para acompanhar as mulheres grávidas e não grávidas também? Qual é a forma de diagnóstico em geral? A rede de saúde do SUS está toda preparada para identificar a infecção provável pelo vírus Zika e adotar o tratamento adequado. Não há grandes medidas em relação ao tratamento. É muito mais para reduzir os sintomas, caso a febre seja alta, ou a coceira seja muito intensa, ou tenha dor de cabeça, dor no corpo. Então a medicação vai ser para isso. Não existe nenhum medicamento hoje que bate o vírus, que enfrente diretamente o vírus. Está dizendo que foi um lote de vacina vencido, que lá em Pernambuco essas mulheres tinham sido vacinadas. Eu queria realmente saber se foi esse lote de vacinas vencidos, que causou todo esse problema, ou realmente foi o Aizegipe que está transmitindo o Zika vírus. Todas as vacinas utilizadas pelo Programa Nacional de Imunizações são vacinas certificadas, passam por um controle de qualidade muito rigoroso, e esse controle a que as vacinas são submetidas vai desde o fabricante até o momento da aplicação. Existe uma rede que é chamada a cadeia de frio, que controla a temperatura da vacina, desde que ela sai da fábrica até o momento da sua aplicação, e tudo isso é absolutamente registrado. As vacinas utilizadas durante a gestação são muito importantes para proteger a saúde do bebê. Protege contra algumas doenças que podem ser graves, caso aconteçam no início da vida da criança. E esta edição do NBR Notícias fica por aqui, outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite, até amanhã e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto